Olha, família, eu tô feliz demais. Eu tô acreditando muito, Sérgio. Eu tô com força de vontade, galera. Pra cima. É isso. O lance é a força de vontade. E com a força de vontade, a gente vai desobrir. Vou calar a boca de quem me chama de elefante. Com o colchão amarrado. Por que amarrado? É, vou calar a boca. Pô, põe aqui no Wi-Fi aqui. Tá muito ruim. Não, mas é pra não cair, né? Ah, não, não. Não, tem uma... O Maurício vai passar assim aqui. Ele passou. Já passou? Então, já põe. A mobilidade deles quer ver o chute. Quer ver o chute? Colocou? Calma aí, Sérgio. Vou colocar no Wi-Fi aqui, rapidinho. Pode pôr. Pode ser, ó. Filho. Matinho. Vou te apresentar aqui, ó. Júlio já deve ter visto ele nos vídeos, né? Já vi ele. Sérgio. Satisfaçam. É um estrelador meduno que só... Não, aqui eu tô com uma cinta. Ah, tá, mano. Caralho, que porra é essa? E aí, vai entrando esse projeto? Todos os projetos já tô... Já mergulhei, já, de cabeça. Ah, sério? Agora vem a mudança. Vou mudar, mudar de vida. 20 e 24 vai ser diferente. Eu quero perder essa pança aqui, entendeu? Essa papada. Vai ficar zerado? Vai meter o abdômen? Não, eu não vou falar pra você. Vou ser sério. A tua ambição é você... Minha ambição, é... Ficar bem de saúde e legal numa roupa, assim. É isso. Entendeu? Você sentiu um outro cair em meio da roupa. É. Uma roupa legal, pô. Entendeu? Tipo, perder a pança. O negócio de quadradinho na bairro, isso aí... Já é sonho. Já é muito mais na frente. É, é muito tipo a sonho. Tá certo. Então, só não passa a passo. Vamos passar a passo. Mas lá na frente, a gente vai ter novamente essa conversa. Vamos lá assim, uma aliás. Certo. E aí, o Gordão vem também. Porra, o Gordão da Xijada, você viu lá o que aconteceu? Eu mandei mensagem pra ele. O que aconteceu? Ele foi no médico, pô. E os caras deram o... O médico falou, meu, se você não mudar, tipo, três anos... Ah, eu acho que o médico foi em janeiro, Luzalí. Entendeu? Tipo, essa... Ele tá muito grave. Tá, eu mandei mensagem pra ele. Ele queria vir aqui hoje, só que falei pra ele, ó, tem que ser às três porque eu tenho um podcast à tarde. Pô, então não dá. Eu pareço que ele vai ter uma viagem com o Tato. Vamos ver o seguinte. Vou falar pra ele, vou deixar teu desafio. Traz ele em você. Troca ideia aqui. Eu vou trazer. Eu vou trazer. Ele tá fazendo os passos, mas ele tá com vontade. Ele tá tocando o coração. Precisa. Ele tocava e... Tipo, ele tá andando assim, sem passos. Mas eu acho pouco, tipo, mesmo pra ele, sem passos no dia, não vai mudar. Só aqui a gente resolve a situação. Só aqui, velho. Só aqui. Só aqui. Vai ser muito difícil, porque, tipo assim, ele tá com 350 quilos. Tipo assim. Não, não. A gente sabe porque a gente pegou... Não é a primeira vez. Não é de hoje que a gente acompanha. É de hoje. Só que é o seguinte, ele vai perdendo um peso muito rápido. Sim. Ele vai perder coisa de 50 quilos, assim, em um mês e meio. Muito rápido. Ele tá muito assim. Ele tem que tá aqui com nós. Eu vou arrastar ele. Arrasta ele. Arrasta pelo seu amigo. Cara, imagina que... Eu vou falar pra você. Eu já sei que eu vou motivar a galera, porque eu sei que eu vou conseguir. Ah, se você fizer ele já... Porque eu sei que eu vou conseguir. 50 quilos a menos, ele já é outro cara e a estimativa de vida dele já sobe. Não, eu que eu perder 50 quilos, eu já sou... Ah, eu já tô quase magro. Exatamente. Não, não. De quanto? Pesou quanto? 160. 160. Não, não. E ele tem 1,89. Não, você é grandão, cara. É mais alto que o cinto, velho. É, eu sou mais alto que o cinto, velho. Você tá louco. Não, não. Você com 50 quilos a menos, esquece. Já tá galã. Tô galã. Tá galã. E ele vai crescer mais ainda. A mulher. Júlio, ele tem uma puta mobilidade. Ó. Aí o chate pediu o chute, aí o chute. Ah, Júlio. Caralho, velho. O chate pediu o chute. Ó. Caralho, Kung Fu Panda, velho. Aí sim, velho. Você quer uma mobilidade dele? Esquece. Porra. Eu tô falando pra você. É, faz ser mágico. Eu falei isso pra ele. Raqueou a genética. O chate falou. Bugou a genética. Quanto ano você tem? Raqueou a genética. 31. Não, esquece. Caralho, velho. Tô falando assim. Você vai ser a maior transformação do Brasil. Mais rápida. Aff, moleque. Imagina. Com a cara da Xuxa. Com o gula do sistema. Você entra de um jeito e sai do outro. É isso. Nave da Xuxa? É, lembra? O cara saía todo desarrumado. Chegava no final do programa e ele tava diferentão. Vamos, vamos. Deus quiser, mas ele vai dar certo. Dá sim. Renato, que missão, hein? Vamos, vamos. A missão é a nossa. Você já apresentei o Bruno. Você já apresentei o Bruno. Pessoal, você não tem o Júlio Balestrinho? O Júlio Balestrinho é o treinador oficial mesmo da equipe, entendeu? Eu também sou treinador. O Bruno também é oficial. O Júlio é o 0-1 ali dos treinos. Eu fico mais na parte da dieta, na parte do metabolismo. E o Brunão também. Hoje o Júlio vai treinar. Que o Júlio tem um compromisso mais tarde. Quem vai cuidar do seu primeiro treino vai ser ele. Vai começar a ir agora. Vai ser batizado hoje. Você já treinou alguma vez na sua vida? Não. Então seja muito bem-vindo. Vamos primeiro apresentar. Júlio, vai treinar. Fica tranquilo. Vou treinar. E ó, tô assistindo aqui, hein? Valeu. Na torcida. Bom, primeiro deixa eu apresentar pra você o seguinte. Você tá no centro de treinamento de atletas de fisiculturismo. Sério? Aqui, as melhores máquinas do mundo estão aqui. Investimento aqui de aproximadamente 5 milhões de reais entre máquina, equipamento, estrutura, tudo. Pra poder fazer com que os atletas do time, que são esses caras aqui, ó. Olha, olha. Ficou ali na ponta. Eduardo Correia, que foi o maior atleta até hoje da história do fisiculturismo. Caíte de Oliveira. Angela Borges. Marcelo Borges. Amor Dino hoje. Que é o cara mais foda do Brasil hoje. É o Dino. Rafael Brandão, um dos maiores atletas do mundo. Júlio Balestrinho, que tava conversando com você. Gabriel Zancona, entre outros. Aqui, esses caras treinam pra competir nos paltos internacionais. E é aqui que você vai treinar buscando o seu objetivo. Vou mudar de vida. Pessoas do Brasil inteiro gostariam de treinar aqui. E aqui vai ser o seu local. Cara, que foda. Aqui vai ser a sua transformação. Então, vamos pra cima. Vamos começar hoje com um treino que nós chamamos de Full Body. O que é Full Body? A gente vai fazer um exercício pra cada grupo muscular. Certo. Bem de boa. Porque o nosso objetivo não é gerar uma inflamação severa. Certo. É um processo. Sim. Então, hoje é o dia 01. De treino da sua vida. Você nunca fez musculação? Não. Eu, tipo assim, natação eu fiz bastante. Mas você nunca entrou numa academia? Academia eu já entrei, mas não tinha... Tinha mais. Ah, mano. Eu era mais novo. Eu não sei fazer. Alguma coisinha, tipo o bíceps é assim, eu já fiz. O tríceps é assim, já fiz. O peitoral, que faz assim, já fiz. E aquele da perninha que faz assim. E a perninha assim. Já fiz. Então, vamos começar literalmente do céu. Já falou isso que o contexto é pica. Esse cara aqui tá dominando algoritmo.